Eles são espertos, carismáticos e chamam a atenção por onde passam. Mas aqui no Aeroporto Internacional de Brasília, esses cães cumprem uma função, a de vigilante sanitário. Uma mala, duas malas, são tantas até achar o que procura, produtos de origem vegetal ou animal. Esse é o Léo, um cachorro de 3 anos da raça Labrador. Ele chega a vistoriar em média mil malas por dia. Consegue identificar mais de 80 tipos de produtos diferentes. A missão dele é evitar a entrada de doenças no Brasil. E ele sabe fazer o trabalho dele muito bem feito. Nós contamos com o índice de acerto dele 100%, porque nenhuma bagagem que contém o produto ao qual ele é treinado para identificar, ele deixa passar em nossa fiscalização. Contudo, ele tem um índice de superacerto, que é o que a gente chama, onde alguma bagagem que já esteve, algum produto de origem animal ou vegetal, o qual ele esteja treinado a identificar, ele acaba nos identificando. Treinados para fiscalizar as bagagens nos aeroportos internacionais, esses cães ajudam o Ministério da Agricultura a identificar produtos que são proibidos de entrar no país. Por exemplo, não é permitida a entrada sem autorização ou certificado sanitário de frutas e verduras, laticínios e mel. Também são proibidos alimentos para animais e produtos veterinários, plantas, sementes e flores. As autoridades vetam a entrada destes e de outros produtos para garantir a saúde das lavouras e da população e para manter o equilíbrio ambiental. E para que o passageiro não tenha os produtos apreendidos, é preciso ficar atento. Antes mesmo de regressar ao Brasil, o passageiro acesse o site www.agricultura.gov.br Na aba Vigilância Agropecuária Internacional, lá ele vai encontrar toda a lista de produtos que não pode entrar no Brasil, aqueles que podem entrar e aqueles que podem, as regras as quais eles têm que cumprir para poder entrar no país.